Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que hoje vem de Mateus, capítulo 20, versículo 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Servir é uma palavra que está muito em baixa nos dias atuais, né? Todos querem ser servidos, mas fazer a obra de Deus é servir. Sirva com alegria, sirva com coração grato, pois qualquer coisa que você faz na obra de Deus é uma honra, é um privilégio. Amém? E pense também o seguinte, se você não fizer agora, vai fazer quando? Para muitos, o dia que eles deixaram para mais adiante, né? Que eles colocaram, não, não, depois, depois, e foram deixando sempre para o dia de amanhã, aquele amanhã nunca chegou. Aproveite o tempo, pois se você não fizer a obra de Deus aqui, não vai fazer nunca mais. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite, Senhor. Lavado e remido no sangue de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos tornar dignos e nos permitir servirmos. Pai, como é bom servir com humildade na Tua obra, Pai. Que aqueles que estão em dúvida ou procrastinando, tomem a decisão, porque a oportunidade é agora. Em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém? Jesus te ama, tenha uma ótima noite. Lembrando que fazer a obra de Deus, ela envolve tudo. Não é somente pregar a palavra. Muitas vezes é lavar prato, muitas vezes é até lavar banheiro. Mas é uma honra, se é para a obra de Deus. Amém? Jesus te ama, tenha uma ótima noite. A paz!